Azulcilla com medo. Azulcilla se assustar com garota de cabeça grande. Mas o que pensa que está fazendo no meu quarto? Azulcilla com fome. Azulcilla quer burritos. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Essa cachorrinha é um presente do seu admirador secreto. Isso não é cachorro. E quem é esse admirador secreto? O careca esquisito mandou-me dizer que não foi ele. Não direi nada. Ah, mas que pilantra. Azulcilla com fome. Cale a boca. Ah, mas que belo dia de sol. Dá até vontade de sair de casa. Eu acho melhor ficar quieto até essa vontade de passar. Além do mais, acho que vai cair uma tempestade. Trô, quero saber por que enviou a Azulcilla lá pra casa. Bem, é aniversário da Ana, e como ela gosta de animais, resolvi dar a Azulcilla de presente. Hoje não é aniversário da Ana. Nem meu. Não? Então deve ser dia das crianças. Também não. Não me diga que também não estamos no Natal. Trô, você não tem calendário. Não sabe que dia é hoje, claro. Só que é de 2014. Não acredito. Porque tem um calendário de 0,4 anos atrás. Tenho preguiça de arrumar um novo, sabe? Não quero saber. Não quero essa Azula em casa. Ora, pensei que gostasse de Zilas. Sim, mas eu também gosto de casa limpa. Eu também. Fica com essa Azula e assunto encerrado. Nada disso. Quero que ela fique com você. É ruim, hein? Prefiro que fique com um idiota qualquer. O que acha disso, Jorge? Acabei de comprar uma Zila do Trô. Não acredito que ele fez isso, Jane. Até que foi barato. Paguei apenas 100 reais. E ainda consegui um calendário de 2014 de graça. Foi um bom negócio. Não foi. Azulcilla com fome. Azulcilla quer burritos. Azulcilla, azulcilla, azulcilla. Azulcilla, 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 azulcilla. Obrigado.